Uma religiosa no nosso país. A audiência com o Presidente da República durou cerca de 30 minutos. Simón Quimbango Quangani veio do Kinshasa para esclarecer a situação da sua igreja em Angola. Para ela, a Igreja Quimbanguista não está dividida. Passou apenas por um problema de liderança. No encontro com o Presidente da República, o líder religioso aproveitou a informar que o responsável da Igreja Quimbanguista chama-se Miguel Nunes. Sabe quando o chefe morre, há todas as confusões. É por isso que, como o chefe espiritual já chegou aqui em Angola, já conversou com o Presidente. Bom, aquele homem que estava se apresentando como chefe espiritual adjunto, esse aqui no nosso programa não existe. Agora, esse homem tem que regressar em Camba. A partir de Camba, que haverá uma reunião familiar, para deixar o Sr. Nunes de trabalhar livremente como angolano. Com um significativo número de crentes, a Igreja Quimbanguista foi criada em abril de 1921, em Camba, na República Democrática do Congo. Até agora... ...comência de termos considerado como o chefe da Igreja Quimbanguista de Cabinda ao Cunem. ... ... A CIDADE NO BRASIL